De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte. Olha, Fluminense no final de semana participou, logrando êxito, conquistando um resultado excelente para a base do futebol piaudense. Isso foi ontem pela manhã na cidade de Aquiraz, região metropolitana lá de Fortaleza. Venceu a Copa Terra do Sol categoria Sub-17. Mas além do Fluminense, tivemos mais duas equipes participando do evento. A gente vai conferir agora a campanha dessas equipes, porque todas essas três equipes merecem essa ressalva aqui no Cidade Verde Esporte. Principalmente o Autos e o Teresina também, que embora não tendo ganho, o troféu e tal, mas participaram e o importante é isso, é manter essa sequência, participar de competições. Vamos conferir. Olha aí. Oitava edição da Copa Terra do Sol, campanha do Autos no Sub-15. Autos 0, Juazeiro do Ceará 2. Autos 1, Cefama do Maranhão 1. Autos 0, Kixeramobim do Ceará também 0. Aí no Sub-15 o time foi eliminado na primeira fase. No Sub-17, a campanha do Autos. Autos 0, Juazeiro do Ceará 0. Autos 1, Cefama 0. Autos 0, Kixeramobim 1. Aí no Sub-17, o time foi eliminado também na primeira fase. Agora a campanha do Fluminense no Sub-17. Fluminense 2, Ouro Negro do Ceará 1. Fluminense 0, Patriotas do Ceará 0. Fluminense 1, Tiradentes do Ceará 0. Fluminense 2, Atlético Cearense 0. Oitavas de final, Fluminense 0. Eusébio do Ceará também 0. Nos pênaltis 5 a 3 para o Fluminense. Aí tivemos as quartas de final, Fluminense 1, Ouro Negro do Ceará 0. Semifinal, Fluminense 1, Guaiuba do Ceará 0. E na grande final que aconteceu ontem pela manhã, Fluminense 1, Anjo do Céu do Ceará 0. Então, é a oitava edição da Copa Terra do Sol. A campanha agora do Teresina Esporte Clube, que é presidido esse time pelo Diogo Nogueira, pelo empresário Diogo Nogueira. O Teresina, a campanha dele no Sub-15. Primeira fase, Teresina 2, Aceve 1. Teresina 0, Cefama do Maranhão 3, Teresina 1, Acejoque do Ceará 0. E aí o time se classificou para a segunda fase. E na segunda fase, empatou 0 a 0 com o Juazeiro. Foi 0 a 0, Teresina 0, Juazeiro 0. Nos pênaltis, 4 a 3 para a equipe do Juazeiro. Eliminado na segunda fase da competição, o time do Teresina Esporte Clube. Então, o Fluminense, gente, venceu a Copa Terra do Sol de maneira invicta e ganhou o troféu. Essa Copa que é realizada, foi idealizada, já está na sua oitava edição, pelo radialista Tony Pereira, bastante conhecido na crônica esportiva do Ceará. E quem está presente no Cidade Verde Esporte é exatamente ele falando sobre esse evento, o sucesso que foi a Copa Terra do Sol e a participação do Fluminense. Extremamente positiva, uma Copa que dentro de campo transcorreu absolutamente normal, fora de campo também, e o objetivo maior da Copa, que é o entretenimento, é o congraçamento, é a aproximação entre os estados através das suas equipes. Mais uma vez, isso aconteceu. Então, nós estamos fazendo uma avaliação positiva da quinta edição da Copa Terra do Sol. O estado do Piauí tem nos cedido várias equipes que participam da competição. Este ano, com a adesão desta briosa agremiação, que vive um novo momento, deve logo, logo estar no outro patamar, uma participação extremamente positiva. E nós sabíamos do potencial do Fluminense, até porque é campeão estadual. Então, a conquista do Fluminense por nós não é nenhuma novidade. Aliás, permita-me dizer, uma conquista extremamente merecida. E a diretoria do Fluminense estava lá, toda ela, e o presidente de honra, João Vicente Claudino, era um dos mais contentes com essa conquista do Fluminense, porque ele está plantando, está acolhendo, a curto prazo, a curto prazo, está dando certo. E ele falou sobre essa conquista da equipe do Fluminense em clima de euforia. Encerramos o ano laureado com esse campeonato, um campeonato desgastante, porque você tem jogos diários, o Fluminense jogou do dia 6 ao dia 12, hoje é a final, oito partidas, invicto, um desempenho maravilhoso do sub-17. É que, além da condição tática, você tem que ir buscar energia, às vezes não tem. Então, horário sempre muito quente, mas dá maturidade, dá experiência e mostra o trabalho que é feito no sub-17. Então, Fluminense campeão, honrando o futebol piauiense, orgulho do futebol piauiense, orgulho piauiense, campeão da Copa Terra do Sol em Fortaleza. Exatamente, esse time sub-17, três finais, dois títulos, não tem mais o que falar nela, além de consagrar esse trabalho. Não tem o que falar, não tem o que falar. O que tem que falar é o seguinte, é o quê? É o quê? É o campeão, é o campeão, é o campeão, é o campeão! Você quer Fluminense? Ontem, isso pela manhã, Fluminense campeão da Copa Terra do Sol, e ontem à tarde, meus amigos, você acompanhou pela rádio Cidade Verde, a casa da liderança esportiva, o Fluminense se classificando para a finalíssima da Copa do Nordeste Sub-20, gente, de maneira inédita, histórica. Vai decidir o título com o Vitória da Bahia, que passou pelo CRB, venceu 3x0. E o Fluminense 2x0 em cima do Floresta, dois gols no meio atacante Samuel, na tela! O Fluminense do Piauí foi a Horizonte enfrentar a equipe do Floresta, estádio Domingão. Estádio Domingão, o jogo foi ontem, né? Legal, domingo, segue o jogo. O Fluminense começou bem, e com uma jogada bem tramada, olha o corta-luz do Ismael e a pancada do Samuel. Olá, seu amigo! 1x0 para o Vaqueirinho. O Vaqueirinho ainda chegou, tentou, chute para fora. Lá atrás, tanto o Sebastião pegava, como o Floresta perdia gol, meu amigo. Que isso, Cauã? Ainda teve essa furada aí do Yarley. E no segundo tempo, logo no começo, pênalti para o Vaqueirinho. Ai, dois tapas no rosto. Quem vai para a cobrança? Samuel, artilheiro da Copa do Nordeste Sub-20. O goleiro até acertou o canto, mas não acertou a bola. Aí foi só descer a ladeira. Placar final, Fluminense classificado para a final da Copa do Nordeste Sub-20, 2. Floresta, 0. A decisão vai ser em Salvador, no próximo sábado, contra o Vitória da Bahia. Final em Salvador, no próximo sábado, contra o Vitória da Bahia, no Barradão. Alô, Samuel! Aquele abraço e parabéns pelos gols. O primeiro gol, show de bola. Está assistindo, nesse momento, o Cidade Verde Esporte. Ô, Elson, você disse e aconteceu. Fluminense passou pelo Floresta. E agora tem o Vitória da Bahia no próximo sábado. Decisão. Tem quem? Vitória da Bahia! Você não está escutando, não? Vitória da Bahia. Boa tarde, Herbert. Olha, Herbert, o Fluminense está na final contra o Vitória da Bahia. E o jogo vai ser na Bahia, salvo engano. Lá em Salvador, no Barradão. No Barradão. Vitória 3x0 no CRB, viu? Ah, no CRB, né? É. No CRB, tudo bem. No CRB, eles conseguem. Mas deixa eu dizer uma coisa. É mais fácil o Atlético do Paraná virar para cima do Atlético de quarta-feira do que o Fluminense perder essa decisão para o Vitória. É mais fácil a FIA, a Organização dos Esportes Automotivos, mandar voltar a corrida para o Hamilton ganhar o Mundial, do que o Fluminense perder essa final para o Vitória. É mais fácil, quem sabe, o Renato Gaúcho voltar a treinar o Flamengo, do que o Fluminense perder para o Vitória. Pode comemoração. Hoje mostrou a taça do Sub-17. Um abraço à galera do Sub-17. Parabéns. Toda assistindo o Cidade Verde Esportes, viu? No dia 19, no dia 19. Aliás, a final é sábado, não é isso? Sábado. Sábado. Vai ser domingo, dia 18, dia 17. Isso. Não é isso? No dia 19, a taça que você vai mostrar aqui é da Copa do Nordeste, Sub-20, ganhada pelo Fluminense do Piauí. Quem vai estar mostrando essa taça aqui é o Erisson Costa, viu? Porque quarta-feira seu amigo estará de férias e o Erisson Costa, o operário da informação, vai estar aqui no Cidade Verde Esportes. Alô, alô, Departamento de Recursos Humanos. 18. Suspendam as férias de Herbert. Quero ver ele fazendo a festa aqui em segunda-feira. Quer matar a dona Marcília do coração, Rafael? Dona Marcília, é um dia só a mais. Empurra para frente essas férias aí, porque nós temos que trazer a taça aqui com o Herbert Henrique, do Fluminense. Quem começou tem que terminar, né? Comemore, torcedor piauiense. Temos um campeão da Copa do Nordeste. Valeu! Ah, eu reforço. Boa! Um abraço, Herbert. Um abraço. Bom Jornal do Piauí.